Olá, sou Robert Abraham e sejam bem-vindos para truques e macetes da negociação do mundo real. A vida real é muito mais, muito, muito mais cruel do que isso. Na verdade, o mundo das negociações é quase uma guerra. Uma guerra, literalmente guerra. Eu vou ilustrar isso para você. Imagina isso, você foi lá, você comprou uma coisa, você tirou, você ganhou um desconto de, sei lá, 10 reais sobre uma compra que você fez. Na verdade, o que você fez, você tirou 10 reais no bolso do outro cara e colocou no seu bolso. Este é uma guerra. Uma guerra que no fim, no fim, um ganha e outro perde. Então, aquela coisa bonita de negociação de ganha-ganha, olha, é bonito. É lindo. É esse que eles ensinam a você, mas este não é a vida real. Na vida real, sabe o que você tem que fazer? Negociação de ganha-ganha. Ela funciona assim. Você ganha, ele perde, mas você está mantendo a impressão que realmente havia uma negociação de ganha-ganha. Quando, na verdade, não havia. Então, eu quero que você entenda algumas coisas sobre a negociação. A primeira coisa que eu entendo é que nada acontece no mundo, a menos que uma venda esteja sendo feita. Mas as últimas palavras nessa frase são com lucro. Porque se você não tem lucro, você só tem a venda sem lucro, o mundo dos negócios para. Essa é a primeira regra. A segunda regra é que um real negociado é um real de lucro puro. Então, quando você negocia, cada coisa que você negocia é um lucro para você. Eu vou ilustrar para você isso de uma forma bem simples. Imagina isso. Imagina que você foi em uma concessionária para comprar um carro. Você foi lá comprar o carro, negociou com o carro lá. O preço inicial foi R$ 23 mil. E depois de duas horas de negociação, você saiu dali pagando só R$ 20 mil. Agora, você pode fazer a matemática muito simples. Ok? Você começou com R$ 23 mil. Depois de duas horas de negociação, você fechou com R$ 20 mil. Você economizou quanto? R$ 3 mil. Então, em duas horas, você economizou R$ 3 mil. Ou seja, por hora, você economizou R$ 1.500. Tudo bem? Agora, tenta pensar comigo, amigo. Você conhece uma profissão onde você ganha R$ 1.500 por hora? Não existe isso. É muito raro. Existe, claro. Mas estou falando. É raro. É raro ganhar tanto dinheiro. Então, a forma mais rápida de ganhar dinheiro, ou vender mais, ou economizar mais, e saber negociar, a negociação, é a forma mais rápida de ganhar dinheiro. Você viu? Em duas horas, ele tirou R$ 3 mil. Uma vez eu fui em uma festa, na festa eles ofereceram ali garrafas de vinho. Chegou o mestre, o mestre de lá na mesa, falou, eu estava treinando aquele grupo, ele falou, eu quero jogar essa garrafa de champanhe para todo mundo, o preço dela é R$ 20. Eu falei, não, 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 é R$ 20, tem que fazer melhor do que isso. E o chefe da festa, estava pronto de aceitar esse preço de R$ 20. Falei, não, 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 R$ 20. Ele falou, ok, posso fazer por R$ 18? Eu falei, não, eu quero que você faça melhor do que isso. No fim, fechamos em R$ 16 por garrafa. Agora, a minha pergunta para você, quanto tempo essa negociação levou para mim? Levou? Talvez um minuto. Um minuto, havia um evento de mais de mil pessoas. Havia lá mais de 150 garrafas de champanhe. 150 garrafas de champanhe, onde eu economizei para eles, R$ 4 por garrafa. Agora, me diga uma coisa, R$ 4 vezes R$ 150, quanto? R$ 600. Ok, R$ 4, R$ 150, R$ 600, tudo bem. Eu fiz isso em quanto tempo? É um minuto. Menos de um minuto. Você ganha dinheiro tão rápido? Em menos de um minuto? Então, eu quero que você entenda que a forma mais rápida para ganhar dinheiro, novamente, é através de negociar melhor. que você tem que lembrar que a negociação atualmente é mais difícil porque você está lidando com pessoas muito habilidosas que sabem negociar, que sabem todos os truques, que já fizeram muitos cursos. Então, hoje, você tem que aprender truques mais espertos ainda. É a última lógica que eu vou falar para você sobre a negociação, a importância da negociação. é que a negociação do dia a dia possui os mesmos princípios, os mesmos elementos como a negociação de um cara num camelô, tem os mesmos princípios de um, sei lá, presidente Trump negociando com a China. Os mesmos elementos. E no curso eu vou demonstrar para você, não tem tempo aqui, é apenas uma abertura do curso, não estou, apenas tem que eu chamar sua atenção para este treinamento. Então, eu criei um curso de seis horas. Nesses seis horas, eu incluí dezenas de técnicas de negociação. Eu vou apenas tocar em pinceladas gerais o que você vai aprender nesse curso de seis horas. Na verdade, o que eu fiz nesse curso, eu dividi o curso para proposições iniciais, proposições ou técnicas iniciais do início da negociação, técnicas do meio da negociação, técnicas para finalizar a negociação. Olha, tem muitas coisas que você vai aprender nesse curso. Como eu falei, tem proposições iniciais, proposições de, ou macetes iniciais, macetes do meu caminho, macetes de finalização. Eu não vou entrar em detalhes aqui, você pode ler isso depois, de uma forma bem mais clara. Tem muita coisa, aliás, eu coloquei seis horas, explico isso durante seis horas de curso. Tem muita matéria para você aprender. Esse curso é acompanhado por um manual, que já inclui todos os mapas, todas as instruções, todas as técnicas de uma forma detalhada e clara. E tem agora as macetes antiéticas. As macetes antiéticas podem ser inseridas em qualquer parte da negociação. Tem o truque da isca, o truque de arranque em vermelho, o truque do cherry picking, quando vai os orçamentos. Cherry picking escolhendo cerejas, ok? No inglês é chamado cherry picking. Você vai aprender o truque do engano deliberado, o truque de deixar a informação vazar ou descuído, o truque do aumento gradativo, o truque da informação plantada. Então, para finalizar, nós vamos aprender outras técnicas chamadas mensagens ocultas e sinais verbais sutils. Nessa categoria, existem, como você pode ver, existem introduzor, introduções, balões de ensaio, legitimidadores, opostos, apagadores, decepções, reparadores, justificadores. Todos são padrões de frases usadas por seus oponentes que você deve saber identificá-las, ok? Aliás, no curso Torna-se Detector de Mentiras Humano, nós falamos, tocamos sobre isso. Aliás, ensinamos várias técnicas de statement analysis, análise das declarações. E nesse statement analysis é incrível. Você pode ver, através da construção da frase, você pode saber se a pessoa está mentindo ou não. É a mesma coisa aqui. Você vai saber exatamente o que seu oponente está querendo dizer, ok? E vai atrás disso, vai usar esses sinais para avançar nas suas negociações, ok? E para finalizar, você vai usar outros truques psicológicos ocultos, como usar drama exagerada, como não cair do drama da outra pessoa, como virar as costas e desistir da negociação, ou pelo menos fingir que você está desistindo, é a maneira correta de terminar a negociação. Neste ponto, você vai dizer para mim, Robert, quanto vale o seu curso? Para isso, eu vou dizer, este curso, Tuques e Macetes Secretos da Negociação, vai mudar sua vida, porque com ele, você vai economizar dinheiro em todas as suas compras, e não apenas por agora, para o resto da sua vida. Imagina, você compra, você vai lá na loja de imóveis, você negociou uma compra de uma mesa, você ganhou na negociação, economizou lá 500 reais, isso paga muito mais do que o valor do curso que você adquiriu aqui. Não só isso, essa habilidade de saber negociar é a habilidade que fica com você para o resto da sua vida. imagina o que isso faz para você, para seus relacionamentos, porque as pessoas vão começar a valorizar mais, porque você vai saber como se valorizar. Então, vai lá, clique no botão comprar, te vejo no curso. Eu sou Robert Abraham, abraços, e boa sorte nas negociações. Tchau, 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 tchau Obrigado.